Acho que a luz atrapalha um pouco, mas dá pra ver. É uma gravura medieval, temos um gato aqui sendo flechado, torturado, atacado por cães. Isso na Idade Média, por volta de 1300, 1400. Por que isso? Porque um papa, Gregório Nomo, sentado lá em seu trono de ouro, lançou em 1200, 200 anos antes, em 1200 e pouco, ele lança a Inquisição Católica, que vitimou, assassinou milhares de pessoas. Só na primeira leva na Espanha, 32 mil pessoas foram queimadas na fogueira, acusadas de heresia. Imagina a loucura que devia ser, né? Não gostava do teu vizinho, falava, ó, herégea, herégea. Fazia um churrasco do sujeito. Enfim, esse papa, Gregório Nomo, não satisfeito em lançar a Inquisição Católica, o que que ele faz? Ele lança uma bula papal, na qual ele associa os pobres dos gatos a cultos ao demônio. Imaginem vocês isso caindo na mão, nas mãos da ignorância popular. Os pobres dos gatos foram dizimados na Europa, na Idade Média. Eram mortos barbaramente. O que que aconteceu? Os rapos fizeram festa. A população de rapos aumentou de tal maneira que os rapos, portadores de pulgas, que por sua vez traziam a bactéria, que provocava o quê? A peste bubônica, que ficou conhecida como a peste negra. E que dizimou 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Aqueles homens que estavam matando os gatos, nunca poderiam imaginar que, na verdade, eles estavam cavando a sua própria sepultura. ironias da vida e curiosidades na quarentena.